Nossa, a primeira vez que eu beijei foi com a prima minha, eu tinha 8 anos. Beijo, Daniela. E eu comprei uma pastilha e fui com coragem. A primeira vez que eu me apaixonei foi, acho que na quarta série, por Gabriela. Beijo, Gabriela. Eu fui entregar uma cartinha me declarando pra ela, ela saiu correndo. Eu tô bem. Gabriela Medeiros, na quarta série. Eu nunca vou esquecer. Ah, eu acho que na escola, quando eu era criança, viadinho, fresco, doente, artista, tudo significa a mesma coisa. Mesmo antes de eu saber que, seja lá qual era a minha sexualidade. O primeiro show foi em 2015, na festa Pajux, uma festa eletrônica lá de Natal. Eu cantei as Ilhas Benques. Naquele momento eu percebi que eu nunca mais queria sair dos palcos e que o meu lugar era fazendo arte. E pouco tempo depois eu larguei a Universidade de Tecnologia e Informação pra usar peruca. E, mais recentemente, orelhas.